E aí pessoal, nesse último vídeo aqui a gente vai estar desenvolvendo a aplicação desse minicurso. A gente vai desenvolver um aplicativo que consulta endereço, beleza? É bem tranquilo, a gente vai estar consumindo a API do Viasep. Para quem não conhece o Viasep, eu vou estar colocando aqui um link. Vocês podem acessar lá para consultar a documentação deles, beleza? O que a gente vai precisar para construir essa aplicação? A gente vai precisar de três campos de texto, um para o estado, outro para a cidade e outro para a rua. E a gente vai pegar esses dados e vai mandar para o Viasep e ele vai retornar para a gente uma lista com diversas informações sobre esse endereço que a gente colocou. E a gente vai pegar essa lista e vai imprimir para o usuário, a gente vai mexer no estilo, vai deixar bem bonitinho. E vai ser bem tranquilo de fazer, a gente vai usar praticamente tudo o que a gente aprendeu no último vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Bom, galera, eu já estou aqui no computador, eu estou com um modelo bem simples de projeto, né? Então, vamos começar. Eu vou criar aqui a pasta CCC com a pasta Components dentro dela. E dentro dessa pasta Components, eu vou criar o arquivo formulário. .jps Então, aqui nesse arquivo, ele vai ser o nosso componente de formulário, né? Nesse que a gente vai colocar os campos de texto para estado, cidade e endereço. Então, vamos lá. A gente vai importar React, from React, né? E vai importar também a View, o Text e o TextImport. E também eu vou já importar o StyleSheet aqui. Foi? From React. Agora a gente vai estar exportando a nossa função. Formulário. E aqui a gente vai retornar o nosso componente, né? Eu vou criar aqui uma View, porque tudo que for visual tem que estar dentro de uma View. E ela vai ter um Text, certo? Aqui eu vou colocar o Estado. E depois aqui eu vou colocar o TextInput. Por enquanto, eu não vou colocar nada nele. Eu vou copiar isso daqui agora. Três vezes e em vez de Estado aqui eu vou colocar Cidade. E aqui eu vou colocar Rua. Ok? Bom, salvando aqui, a gente viu que não mudou nada. Por quê? Porque falta a gente importar esse formulário, né? Para a nossa função principal aqui, que é o App. A gente vai importar aqui de SLC, Components e Formulário. Aí eu vou tirar esse texto daqui e vou colocar o formulário sem nada aqui. Beleza? Bom, a gente tem ele aqui. A gente não está conseguindo ver os campos de texto, mas eles estão aqui. Então vamos colocar uns estilos aqui. Bom, eu vou criar aqui o Stiles, né? Vai receber Stilesheet.create. E vai receber a primeira classe, que é o formulário. Para esse formulário aqui eu vou estar aplicando um Background Color de E5, 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 que é um cinza. Depois eu vou estar falando para ele ocupar 100% da largura que ele tiver. Eu vou dar um flexão por enquanto para ele. E vou passar esses dois podentros aqui, que é para ele alinhar no centro do componente dele os itens dele. No caso, esses itens aqui vão ficar no centro. Beleza? Então eu vou aplicar Stiles. Stiles. Vai receber Stiles.form. Vou salvando aqui. Quando aqui a gente percebe que mudou tudo aqui. Antes ela era branca, agora ela está assim. Mas calma. Agora a gente vai mudar o estilo aqui do Text Input. Já vou colocar aqui que ele vai ser Stiles.input. Agora a gente precisa criar o estilo dele aqui. Certo? O Input, a gente vai colocar aqui o Background Color vai ser branco. E o tamanho dele vai ser de 36 e a largura vai ser de 256. E a gente vai estar salvando aqui. A gente consegue ver aqui o nosso campo de texto. Então eu vou pegar esse... Opa. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar para todos os campos. Agora sim, a gente consegue ver com mais clareza os nossos campos de texto. Ok? Beleza. Bom, agora que a gente deu um tapa no visual aqui. Vamos começar a capturar as informações que a gente vai inserir aqui. Então a gente vai estar importando o UseState do React. E a gente vai criar aqui as nossas variáveis. No caso aqui eu vou criar uma variável do tipo estado. A gente vai ter a função que altera ela. Então UseState. E ela vai receber uma string vazia do começo. Ou seja, não vai ter nada. Então eu vou copiar ela três vezes aqui. Só que em vez de estado eu vou colocar cidade e aqui rua. Também eu vou alterar aqui as funções dela. Certo. Agora a gente vai precisar estar alterando, né? Estar capturando as informações que a gente inserir aqui e gravando nelas. Para isso a gente vai vir aqui na função ok. E vai estar usando o onChangeText. E a gente vai estar chamando uma função. E essa função vai estar salvando aqui. Então aqui a gente vai receber um texto, certo? E esse texto a gente vai estar salvando na nossa variável em específico. No caso aqui é estado. Então set estado. E o texto. Ou seja, tudo que a gente digita aqui é esse parâmetro aqui que vai ser salvo na nossa função estado. Que vai vir para cá. Tranquilo? Então a gente vai copiar isso daqui para as duas outras demais funções. Só que a gente vai alterar aqui as funções para salvar. Bom, beleza. A gente já está conseguindo salvar o nosso texto nas variáveis. E agora eu vou adicionar aqui um botão, certo? Botão. E o title dele vai ser pesquisar. Então salvando aqui ele vai aparecer aqui. Agora aqui na nossa função app eu vou criar uma função. Handle pesquisar. Ela vai receber aqui um estado, uma cidade e uma rua. Ok? Então eu vou dar um console.log no estado, na cidade e na rua. O que é um console.log? O console.log ele serve para imprimir no nosso terminal as informações que a gente quiser. Então no caso eu vou estar querendo imprimir estado, cidade e rua. E essa função aqui eu vou passar por props para o nosso formulário. Então eu vou salvar aqui. E eu vou vir aqui props, certo? Vai receber props. E aqui no nosso botão eu vou dar um onPress. Vou colocar um arrow function. E ele vai executar props.handle pesquisar. Ok? Então quando eu apertar o botão ele vai executar essa função. Que é essa função aqui que está imprimindo as coisas. Mas eu tenho que passar esses dados aqui que ele está querendo imprimir. Então eu vou passar estado, cidade e rua. Então esse estado, cidade e rua eu estou mandando para essa função aqui. E ele está imprimindo. Bem tranquilo. Então vamos fazer um teste. Eu vou colocar tms. Andou dados e a rua. Rua. Montiel. Certo? Para a gente ver o que está imprimindo. A gente tem que clicar. A gente tem que ir aqui no dashboard, certo? Eu já estou com algumas informações aqui que eu estava testando antes. Então se eu der um pesquisar aqui. Percebam que eu escrevi errado. Ele vai estar imprimindo o que a gente quer. Então eu posso estar clicando diversas vezes aqui e ele vai estar imprimindo. Beleza? Bom pessoal. Agora a gente vai estar instalando a biblioteca Axios. O Axios ele vai servir para a gente estar fazendo as requisições na API do Viasep. Certo? Então para a gente estar instalando o Axios, vocês vão ter que abrir aqui. Certo? Esse daqui é o terminal que eu estou rodando o Expo. O Expo. Que eu dei o Expo Start. Eu vou dar um Ctrl C nele. Para eu parar as atividades dele aqui. E eu vou dar um npm. Opa. Npm install Axios. Ok? Vocês deem Enter aí. Vai demorar um pouquinho para instalar. Vai instalar. Vai instrair. Quando terminar aqui de instalar eu volto. Beleza? Vamos lá pessoal. Já terminou de instalar aqui. Agora eu vou importar o Axios. A gente importa ele dessa forma aqui. E eu vou transformar essa função handlePesquisar. Para que ela vá e faça requisição na API do Viasep. Certo? Então eu vou transformar ela em uma função assíncrona. E aí eu vou ter que colocar essa síntax nela aqui. Try catch. O catch serve para pegar se houver algum erro. Eu vou dar um console.log. Se tiver algum erro aqui. Beleza? Agora se a gente olhar aqui na documentação do Viasep. A gente vai ver que essa daqui é o endpoint deles. Para a gente estar fazendo requisição. Então eu vou copiar. Certo? E vou colocar aqui const list. Const endereços. Certo? E vai receber await.axios. Né? .get. A gente vai colocar aqui esse endpoint. A gente tem que colocar com essas porque a gente vai querer fazer algumas alterações no corpo dela. Então a gente coloca http barra barra e coloca o endpoint. Certo? Aí aqui, como a gente quer estar colocando os estados e tal. As cidades. A gente vai apagar. E vai colocar um cifrão e abre e fecha a chave. Certo? E aqui dentro a gente coloca, por exemplo, o estado. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só que em vez de estado vai ser cidade. E aqui também é a mesma coisa. Só que em vez de cidade vai ser rua. Beleza? Salvamos aqui. Mas vamos só fazer um teste. Vamos dar um console.log em endereços. Vamos rodar aqui com o ms. Dourados. E a rua vai ser a rua, a monte e a... Vamos pesquisar aqui. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente recebeu um monte de coisa. Mas o principal está aqui. Em data, a gente tem os objetos que a gente quer. Beleza? Então, agora a gente vai criar uma variável que é chamada lista em endereços. A gente dá um set lista em endereços. Ela vai receber um useState com um array vazio. E toda vez que a gente capturar alguma coisa aqui no nosso endpoint, a gente quer salvar esses dados aqui. Então, a gente vai pegar set list em endereços e vai salvar aqui em endereços.data. Beleza? Deu erro aqui porque eu esqueci de importar o useState aqui em cima, ok? Então, não esqueça de importar. Bom, agora que a gente já consegue extrair as informações da API, só falta a gente imprimiá-las para o usuário. Então, eu vou criar aqui uma view, certo? E nessa view, a gente vai dar um map nessa lista. Então, lista.map e aqui a gente vai ter o endereço. Certo? Mas, se eu tentar imprimir, ele vai ficar tudo mal formatado, certo? Então, eu vou vir aqui e eu vou criar um componente chamado endereço.jps. E aqui, eu vou estar importando o de sempre, né? O React, o React, a view e o test. Só para, por enquanto, ele ficar mais visível. Eu vou estar importando o endereço, por default function, endereço, né? Ela vai receber props. E aqui eu vou retornar o meu endereço, né? Bom, nesse endereço aqui, por enquanto, eu só vou querer imprimir algumas coisas. Eu vou imprimir o CEP. O imprimir o CEP, o logradouro e o bar, né? Então, eu vou colocar esse daqui. Opa! Vou colocar dois pontos. Vou colocar aqui chaves props.cep e vai ser o parecido para todos os outros. Então, vejo se o CEP vai ser logradouro e aqui vai ser bar. Tranquilo? Então, a gente vai estar importando esse componente aqui, que a gente acabou de criar. E aqui, a gente vai estar chamando ele em endereço. E aqui a gente vai estar passando CEP, que vai ser endereço.cep. Logradouro, que vai ser logradouro.logradouro e, por fim, o bairro, que vai ser o endereço.bar. Tranquilo? A gente salva aqui e a gente vai rodar um teste agora, beleza? Então, a gente tem o estado, que vai ser OMS, Dourados, Rua, Monte Eletro. Se a gente clicar em pesquisar, a gente vai ter aqui todos os bairros que a gente quer. Então, vamos adicionar aqui uma key, que a gente vai colocar como CEP mesmo, né? Então, endereço.cep, só para parar de dar aquele livro. E agora a gente vai tentar organizar melhor isso daqui, né? Porque o principal já está feito, a gente só vai mexer com o estilo agora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou pegar esse endereço aqui e vou deixar ele um pouquinho mais bonitinho, certo? Então, eu vou aportar stylesheet, certo? Eu vou criar stylesheet.create. Então, eu vou colocar aqui box, né? Vai ter o background color de... Vai ser hex aqui. Então, eu vou colocar aqui style. stylesheet.box Vamos ver como que fica. Beleza, fica um azulzinho mais bacana. A gente vai colocar um padding de 8, certo? Para dar um espaçamento das bordas. Também eu vou dar um margin vertical aqui, que é para ele dar uma separada ali nos componentes. Também vai ser 8, certo? Olha como ele vai ficar. E também eu vou colocar um border radius aqui de 8. Só para as bordas ficarem mais redondinhas aqui. Percebam que esses componentes aqui estão ocupando, tipo, muito parte da tela, né? Então, a gente vai vir aqui no componente app. A gente vai criar aqui uma classe lista e ela vai ter um flex de 6, porque eu quero que ela ocupe 60% da... Da Viewport aqui, eu vou salvar. E aqui no formulário eu vou colocar que o flex dele é 4. Salvando. Agora sim, já deu uma boa melhorada aqui no visual. Mas percebam aqui que o nosso componente está dando overflow aqui da viewport E a gente não consegue ver o restante Então para isso a gente vai usar o componente scrollview Que a funcionalidade dele é justamente essa Tratar quando os componentes estouram na tela Agora a gente consegue deslizar aqui e ver o resto do conteúdo Então basicamente essa é a nossa aplicação Se a gente colocar por exemplo ms ainda Vou colocar aqui campo grande E colocar aqui Afonso Pena Que é uma rua famosa lá De Campo Grande Olha lá, então agora a gente consegue ver Todas as informações da rua Afonso Pena Bom galera, esse foi o minicurso Foi um minicurso bem rápido, bem curto Eu queria falar muito mais coisas sobre o React Native Porque o React Native é tipo um iceberg Você só vê a pontinha dele mais embaixo Ele tem muita coisa para aprender Mas o intuito que eu tinha nesse minicurso Era só uma pequena introdução Para que vocês se tiverem interesse E vocês correrem atrás Porque o tempo que a gente tem para ensinar aqui na semana acadêmica É relativamente pouco Mas espero que vocês tenham gostado Curtam bastante a semana aí Porque tem muito conteúdo bacana aí para vocês estarem estudando Então muito obrigado Espero que vocês tenham aprendido bastante Continuem estudando E até mais